O Lucas Ferreira 159 mandou aqui O Dream Theater Eu não sei o que aqueles músicos Como é que alguém consegue Fazer uma música tão Enfadonha Igual o Dream Theater Que os caras querem tocar tudo o que eles sabem Numa música só É muito chato Ai, mas o Jordan Russ Como é que chama o cara lá? Jordan Yudis Eles tocam bem Mas eles são chatos A música deles é Chata Enfadonha É a música mais enfadonha que tem Você não gosta não, né? Essas opiniões são pessoais É chato Eu não sei como essa banda sobrevive até hoje Vou ser sincero que eu não gosto muito não Eu não vou nem dar opinião Chega Você tá me surpreendendo Tem mais mensagem? O que que é? Sim É chato É chato É chato É chato